Não é só seguir e manter o seu foco, o que você quer, por mais que demore, o seu momento vai chegar, entendeu? Exatamente, a hora tá reservada, não tem jeito. Essa é pra você que acreditou do que é seu, favela venceu, favela venceu, vou conquistando minha luz, eu só sem derrubar ninguém com muita fé em Deus, favela... Muito bem, vamos abençoar, continua aí, continua aí, porque a hora de cada um é reservada, não tem jeito, entendeu? E a sua vai chegar no seu tempo, é só você continuar fazendo que você se identifique, que você entende que a sua verdade, o resto não chega, entendeu? No momento certo. Me deu uma dor de pacão, mas eu morri porque eu tô tão grande, eu sofri muito disso, foi a verde, foi a folha de manga, foi a folha de manga. Ele fica apendendo, sabe, você apendendo, sabe, mas você tá doido, velho, muito disso, de dor de pacão. Se você for começar a fazer crossfit, aí passou, passou essa fase. E você tá morando aonde? Eu moro aqui no Cabula. Ah, você mora no Cabula? É, é pra ser sempre no Cabula. Sempre fico no Cabula. Ah, você é que nem a gente mesmo, velho. Cabula. É, que massa, velho. Não é menino de emprego, não, velho. Sucesso, velho. Obrigado. Me abençoe. Continua aí, velho. Obrigado. Continua aí, porque é a hora de...